Segura! Aê, deixa eu falar aqui com o meu amigo Paulinho, a avó que pegou, a tia Marlene que pegou e estão se matando lá as três, corta em três e divide, deixa eu mandar, mostra um vídeo aí diretor, para mim, tem um vídeo, eu quero agradecer imensamente o carinho do bispo de Aracaju, Sergipe, ele enviou um vídeo para nós hoje, agradecendo o carinho e dando boas-vindas para a nossa turnê aí no Nordeste, solta o vídeo diretor, por favor. Olá Padre Alessandro, seja muito bem-vindo aqui a nossa arquidiocese, ao nosso estado de Sergipe, a região Nordeste, com alegre expectativa, estamos aguardando a sua presença, com a sua música, o seu show, e será com certeza um momento muito especial para nós, a sua presença aqui, cantando e encantando o nosso povo. Bem-vindo, que Deus te abençoe hoje e sempre. Vamos aplaudir Dom João, que é o arcebispo metropolitano de Aracaju, pode aplaudir com vontade, isso. Muito obrigado Dom João, pelo carinho, pelo respeito, nós estaremos logo, logo, logo aí se Deus quiser, o senhor pode ter certeza que a nossa turnê aí pelo Nordeste vai ser uma turnê maravilhosa, e não tenha dúvida de que, se assim for possível, eu gostaria de estar com o senhor, te dar um abraço, também te agradecer pessoalmente por este vídeo tão carinhoso, muito obrigado, pode contar comigo, com a minha ajuda, e com as minhas orações para a sua arquidiocese aí de Aracaju, de Sergipe, toda a região da diocese de Aracaju. Deus abençoe o senhor, muito obrigado pelo carinho. Aproveitando até para mandar um abraço para a Gueda, a Gueda é lá de Itabaiana, Itabaiana. Um abraço Gueda de Itabaiana para você e para toda a sua família, viu, muito obrigado. Cadê a dentre, enquanto ela chega, mostra para mim o VT, mostra o VT do Mar Morto, tem um VT do Mar Morto, vamos lá, o que aconteceu lá no Mar Morto, está no ponto aí? É, ah é, está certo, não, mas tudo bem, enquanto a doutora vai chegando, mostra aí, mostra aí, vai lá. Isso aí é na Galiléia, no Mar da Galiléia, o Mar Morto é aquele que você não afunda. Esse foi um dos momentos mais importantes da nossa viagem, a gente estava navegando no Mar da Galiléia, aonde Jesus andou sobre as águas, aonde Jesus acalmou a tempestade. Foi lindo, foi emocionante esse momento, fantástico. Diretor, mostra para mim o vídeo aqui, quer ver, tem um próximo vídeo aqui da Missa no Céu Aberto, o que você tem, está colocando, está no jeito, oi meu amor, isso aqui é para mim, o envelope, obrigado. Daqui a pouco, meu padre, gostaria de dar um testemunho de uma bênção recebida, deixa eu ler aqui, de uma bênção recebida por mim, Dionísia Goiânia Goiás. Daqui a pouco nós vamos conversar, só um minutinho, solta o vídeo aí, vamos lá. Amarei, Senhor, amarei, Senhor, eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olha aí, são imagens da Missa lá no Monte das Bem-Aventuranças, aonde Jesus fez o sermão da montanha. Queridos irmãos e irmãs, na mesma fé em Jesus Cristo, Reconheçamos as nossas culpas, para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Fora do país, você já foi? Pois, o Senhor Jesus nos convida à Mesa da Palavra e da Eucaristia, e nos chama a conversão. Vamos aplaudir mais uma vez o pessoal que viajou, obrigado. Já acabou, diretor? Pode dar a bênção? De pé, o Senhor esteja convosco. Deus também. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Obrigado, Felipe Falcão. Terminamos o programa com vocês cantando para nós. Deus abençoe. A gente agradece o carinho sempre. Deus abençoe, meu irmão. Obrigado. Cadê os aplausos para Felipe Falcão? Deixa eu te amar. Obrigado, meu irmão, pelo carinho, viu? Muito obrigado. Conte comigo, sempre. Eu quero buscar os seus olhos para os meus feitos mágicos. Eu quero quebrar a corrente e soltar meus desejos. Eu vou tatuar no meu corpo a boca mais linda que só você tem. Só para ter o prazer de dormir e sonhar com você, meu bem. Obrigado, Brasil. Eu quero abraçar seus abraços. Deus abençoe você até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado. Se encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes. Procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito. Você pode ir para o seu jeito de amar que eu aceito. Vem, vem me trazer e dê o seu amor. Deixa eu sentir na pele o seu valor.